O circo chegou na cidade Espetaculares artistas A trupe da felicidade O truque do ilusionista Tudo pronto pro show começar Senhoras e senhores queiram Por favor, se preparar O que? Espera! O que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor Não, não, eu disse que eu sou... Tá, o que? Eu disse que eu sou grávida Você vai ser capaz Duvidava, não entendia Quando alguém me falou Suspirava, que agonia Pra sentir você Tempo mestre de todas Só as rodinhas Mas só sempre Te amar de verdade Senti saudade Mas só de você Só de você Agora eu já sei Prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Vem dentro de mim Dentro de mim Parece que foi ontem Quando tudo começou No primeiro... Esse é o meu garoto A razão despertou Foi tudo tão novo E eu nem sabia O que dizer Correspondida Eu só queria você Ele não é perfeito Eu sei Os anos vão passar Mas juntos Vamos caminhar O amor Não acabará Meu amor Você chegou pra mim Não é sim, não Ser pai dá muito trabalho E mudar A minha história Pra sempre Foi com você Que eu descobri O verdadeiro amor Agradeço a Deus Que eu sonhou Eu sou assim Fiz você Pra mim Com vocês Com vocês Meu verdadeiro amor Meu príncipe Meu sonho ganhou vida Eu sei Os anos vão passar Os anos vão passar Mas juntos Vamos caminhar Ele tem estilo Meu amor Não acabará Meu amor Você chegou Pra me completar E mudar A minha história Pra sempre Mãe tem que ser Durona Claro, claro Durona Boa Eu vou dar conta disso Com você Que eu descobri O verdadeiro amor Agradeço a Deus Que sonhou assim Seis você Pra mim Coisa mais linda Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser Pra sempre o seu Porto seguro Eu prometo dar-te eternamente o meu amor É a nossa família Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de cera Pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você Crescer Permissão pra fofura, senhor Permissão dada, mas sejam breves Menino, muito chorão Muito Muito chorão É, muito chorão É, muito chorão Não pode ser chorão Não comeu a papinha toda Que a bebê fez Ficou com birra É, não pode ser chorão Ele tá dominando a casa toda Você tá dominando a casa? Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Você sabe que eu te amo, né? É, claro Eu te amo infinito Meu Júri Sabe, eu e você fazemos uma bela dupla Tem brinquedo esflagrado pela casa toda E as paredes rabiscadas com um giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não era a mesma Oh, pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não era a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Eu sabia, sabia que eu tinha feito uma boa escolha De que? Do meu meu amigo Eu prometo Pode contar comigo sempre Olha só Ele cresceu tão rápido Você não sabe quanto tempo te esperei O meu pequeno talismã Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte O presente mais precioso Que ganhei de Deus Minha estrela da manhã Ah, não vá Não, não, não Pelo menos você continua bonita Te esqueceu Pois não há Não, não, não há Alguém que te queira mais que eu Quando o sol se pôr Meu amor Lembra que eu Sempre estarei com você Um sinal Que nós dois De nosso amor Um pouco só Você não sabe quanto tempo te esperei Meu pequeno talismã Ah, ah, ah O presente mais precioso Que ganhei de Deus Minha estrela da manhã Ah, ah, ah Ah, ah